As inundações na região de Sidney levaram as autoridades australianas a retirar cerca de 50 mil pessoas de casa esta terça-feira. Em mais de 20 áreas da capital e arredores foi decretado o estado de calamidade natural. Perante o mau tempo que promete não dar tréguas, o chefe do governo do estado de Nova Galos do Sul deixou alerta. Estimamos que mais chuvas fortes continuem ao longo da semana. Portanto, este evento está longe de ter terminado. Por favor, não seja complacente. Onde quer que esteja, tenha cuidado. Os dias consecutivos de chuvas torrenciais fizeram barragens transbordar. Os leitos dos rios são insuficientes para conter a escalada do nível das águas. Do dia para a noite, comunidades ficaram isoladas, as casas inundadas e sem eletricidade. Isto é mais do que apenas chuva, porque choveu e em nem sequer 24 horas começou na sexta-feira de manhã não foi. Na sexta-feira à noite estávamos inundados e normalmente, mesmo numa semana de chuva constante, não ficámos. Portanto, isto foi inacreditável. A forte precipitação dos últimos dias está a ser causada por um sistema de baixa pressão junto à costa leste da Austrália. Na memória de Nova Galos do Sul, permanecem ainda as inundações devastadoras de março, que fizeram 20 mortos.